É o seguinte, galera, a gente tem que fazer uma ponderação aqui com vocês porque tem muito vídeo mais antigo da gente falando sobre migração para o Canadá, colocando as coisas num tom positivo e a gente precisa fazer uma atualização porque desde que teve a pandemia, principalmente com essas altas, alta de preço que teve agora com inflação e coisa do tipo, mudou bastante a figura da coisa no Canadá para quem quer emigrar para cá. A gente tem que jogar a real agora de como é que tem as coisas no Canadá e principalmente em Vancouver. A gente vai trazer uns números aqui para vocês, nada muito científico, mas dá para vocês terem uma noção do que está acontecendo porque de fato está tendo meio que um êxodo de imigrantes aqui do Canadá. Êxodo não. Segundo as pesquisas agora, um quinto dos imigrantes recentes do Canadá querem ir embora e se você chegar para os imigrantes até 34 anos, esse número só para 30% que provavelmente vão sair do Canadá. O que está acontecendo aqui agora para os imigrantes? Apesar do governo estar fazendo um monte de incentivo para a galera imigrar para cá e de fato o Trudeau começou agora a gestão dele com uma campanha que até 2025 eles querem trazer meio milhão de pessoas por ano para o Canadá. Os preços no Canadá e também os salários estão tornando a vida aqui do imigrante muito complicada. Você tem que entender que quando você vem para cá como imigrante, como eu vim, empregado, você tem um vício de trabalho de dois anos que meio que te obriga a ficar ligado àquela empresa por dois anos que te trouxe para cá com o nível de salário que eles estão te pagando. E só depois disso você vai poder pegar um PR, uma residência permanente que é um vício geral que te permite trabalhar para qualquer outro. Mas tem um grande problema. O preço dos aluguéis subiu demais. E o dos salários não acompanhou. O que pode ser agravado por essa tentativa agora é de trazer cada vez mais gente para cá. Porque você tem que perguntar onde esse povo inteiro vai morar. Eu vou mostrar os números aqui para vocês. Isso aqui eu estou colocando como atualização, porque a galera vê nossos vídeos antigos e a gente precisa falar como está. Quando a gente veio para cá era uma maravilha. A gente pegou acho que a última onda, até a pandemia, vamos colocar, até 2019, foi o último momento que o Trudeau estava bom. Agora eu vou adiantar para vocês que não está. Tem essa campanha, esse programa, eu não sei como é que eu vou descrever isso, que o Trudeau está fazendo. E não só o Trudeau, porque tem iniciativas das províncias também. O Ontario tem uma com ela, então tem como culpar um partido só. É, não é um partido só também não. É uma coisa meio multipartidária. Que eles estão tentando trazer 1,5 imigrantes até 2025. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Você pode dar uma pesquisada se você estiver interessado em migrar para cá para saber o que isso quer dizer para você. Mas você tem que entender que, primeiro, os canadenses estão sendo muito afetados por isso. Tem até essa matéria aqui da CBC, que é tipo o principal canal de notícia aqui, coisas do tipo. Falando que os adultos de Ontario estão tentando sair da província por conta dos altos preços para você viver lá. Principalmente aluguel, tá? Isso é uma coisa que está pegando lá de fato. Porque está rolando muita especulação mesmo, imobiliária. É. Isso já vem de um tempo. E tem essa outra matéria que eu achei interessante também, de um cara que tem PHD, falando que está querendo ir embora do Canadá, falando que eu me respeito demais para continuar no Canadá. E por que a galera está saindo? Ele é um imigrante que está saindo. É. É um cara que tem altamente graduado, um cara que tem PHD e coisa do tipo. E ele está falando que, primeiro, é difícil encontrar emprego na área com a remuneração para o nível de educação dele. E os salários não estão altos. Os salários não acompanharam o aumento dos preços nos últimos anos. Essa que é a questão. O lance é, não são salários baixos se você comparar com o do Brasil, ou de qualquer país do terceiro mundo. Mas são salários que não conseguem acompanhar a alta do custo de vida. Da galera que está querendo sair daqui, dos imigrantes que estão querendo ir embora, fizeram essa pesquisa, tá? E essa daqui é a resposta da galera dos motivos. 26% é o que está pesando. Custo de vida, que o outro é que a experiência deles não é reconhecida aqui. E, de fato, eu vi um imigrante reclamando que, se tiver uma vaga que precisa de uma graduação alta, e você for imigrante e vai competir com o canadense, eles vão preferir dar para o canadense. E, se você for trabalhar, eventualmente você vai trabalhar por menos. E aqui tem todos os negócios. Mas o principal aqui é o custo de vida. É isso que vocês vão ver daqui a pouco que é o problema. Que é essa parte aqui de custo de casa, que impacta também no custo de vida, né? Que é o custo de casa e de aluguel. E tem essa matéria aqui que mostra que isso daqui é do início desse ano. Que o custo agora para alugar um apartamento em BC é de 2.471 dólares. E tem um outro aqui que eles atualizam também, que você pode dar uma olhada, que é o custo em Vancouver também. Vancouver não só downtown, tá, gente? Vancouver é a área metropolitana. Que eles estão dizendo aqui que o custo médio de um apartamento, esse é mais atualizado, aquele lá era do início do ano, é de 2.800 para um quarto. Você pode vir aqui e pegar dois. Sobe para 3.800 o custo, tá? Médio. Tudo bem, tem apartamento que é muito caro. Você pegar um apartamento downtown é caríssimo, né? Você vai pegar o mais barato. Mas isso daqui é um custo muito alto. E aqui a gente tem a média de salário anual aqui da galera em Vancouver. Você tem uma média de salário de 60 mil dólares, né? O problema de 60 mil dólares é que você tem que pegar, peraí, dividido por 12 dá 5 mil, tá? Média de salário. Aí você vai ver a média do aluguel para duas pessoas. Você vai comprometer o quê? Dois terços da sua renda com aluguel. Se você for pegar um treco desse aqui. E isso daqui é média, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo está fazendo esse salário. Na verdade, eu vou adiantar para vocês. Eu estava vendo outro dia no YouTube um cara que veio como programador para cá. Acho que ele era ucraniano. Ele veio recebendo um salário que quando você vem, você recebe menos, né? Esses dois anos em que você tem que ficar ligado à empresa, é o salário que eles negociaram para você antes de vir para cá. Então a galera meio que vem desesperada e vê um salário também que é muito melhor do que eles receberam nos países deles se eles vêm de países em desenvolvimento. E aí eles vêm. E ele falou que ele recebia 3 mil dólares por mês de salário. Só que tem um porém. O aluguel dele com a família era de 2,7 mil. Se a mulher dele não trabalhasse e tivesse um segundo salário, não dava para viver. E a gente está falando de pessoas com curso superior, com uma formação de uma carreira que é super demandada, né? A galera, muita gente fala, é porque muita gente quer ir para Vancouver e quer ir para Toronto, que são os lugares mais caros de fato e é os lugares mais desejados. Só que tem um porém. Você pode ir para lugares do país em que a coisa é mais barata, mas o mercado de trabalho e os salários acompanham também. A queda do preço das coisas é a queda também da sua renda. Então acaba que não tem uma vantagem muito grande. Aí eu vi um cara falando que o que daria para ele fazer o que seria bom era se ele pudesse trabalhar remotamente para uma empresa em Vancouver, recebendo o salário de Vancouver e morar no lugar que é mais barato, tipo Calgary, tá? Mais barato assim, em termos relativos do Canadá. Só que aí que tem um porém. Se uma empresa pode ter alguém trabalhando remotamente... Ela vai pegar na Índia. Ela vai pegar alguém na Índia, né? E pagar bem menos, entendeu? Só para vocês terem uma ideia. Quando a gente veio para o Canadá, aqui era um lugar bom para você... Você tinha uma perspectiva grande de crescimento e de vida. A gente tinha essa perspectiva. O tanto que a gente até conseguiu financiar uma casa aqui. Não está paga, financiamos em 25 anos, mas a gente tem essa casa aqui. Financiamos com juros congelados, fixos. Aí eu vou explicar para vocês. A gente financiou na última janela em que o custo de vida, não só no Canadá, mas em outros países também desenvolvidos, estava factível. Por quê? A gente financiou antes da alta, agora que teve de inflação. Então a gente financiou a casa com juros fixos. Na época estava com tendência de alta ainda. a gente meio que pegou com alta. Eu vou abrir para vocês aqui. A gente financiou nossa casa a 4,25% por ano, que não é nada. E assim, a gente foi meio assim, vocês fizeram um mau negócio porque esses juros vão baixar. É, a galera está falando, vai baixar, vai baixar. É, o povo do banco meio que assim, tem certeza, né? Tipo, pega o... O povo do banco não, amigos nossos falaram. Tipo, pega o estável porque vai cair para dois. É, pega o juro flexível, o juros variável. E tipo assim, não, a gente pegou o fixo. Essa coisa de brasileiro, né? Saber que pode piorar sempre. 4,25%. Mesmo que fosse um pouco mais alto, a gente tivesse perspectiva de baixa, tá? E a gente estava na perspectiva de baixa. A gente achou até que tinha tomado tombo na casa porque os preços das casas estavam caindo. Quando a gente comprou isso daqui, a gente comprou no fim da alta. E a gente teve essa conversa, inclusive. O Jeff tem que vir aqui. Não, vocês forem ficar na casa vários anos. É, em 10 anos vocês recuperam. Toda casa sobe, dinheiro. Porque a primeira avaliação da casa que o governo dá para a gente, o preço caiu. Já era o preço mais baixo que a gente tinha pago. E entrou aquele desespero na gente e tal. Aí bateu o Covid, bateu essa crise toda depois do Covid e teve alta de inflação. Aqui no Canadá, está tendo uma geração inteira que está tendo que lidar com a inflação pela primeira vez na vida porque eles nem sabiam o que era. Não era uma coisa relevante, entendeu? Claro que os preços subiam, mas era baixo. E aí, os bancos agora só estão dando os empréstimos em juros variáveis. Porque ele já está a 7,2%. Exatamente. 7,5% ou 7, alguma coisa. Já está mais de 6% a inflação. Está 7%, anunciaram hoje que ia subir. A gente deu muita sorte aqui, sabe? Foi no final de 2019. Bateu a pandemia e aí depois, na recuperação da pandemia, os preços foram todos lá para cima de novo e agora a gente tem essa inflação. E a galera que pegou empréstimo com juros variáveis está lascada. Tipo assim, está lascada mesmo. Aumentou para caramba o tanto que eles têm que pagar por mês. E a gente deu muita sorte que basicamente a nossa casa está sendo parcialmente bancada pelo banco. Porque em vez de tentar pagar a casa mais rápido, a gente paga nas taxas normais, que a gente tem que pagar por contrato. E o resto do dinheiro a gente investe. E como a inflação já está acima dessa taxa... Está 5%, juro. Como a inflação está acima dessa taxa, a gente meio que ganha com isso. Não, 7,20, gente. Desculpa. A gente deu uma sorte danada aí. Mas assim, para a galera que chegou aqui agora, é muito complicado. E por conta disso, o preço de tudo é impactado. Então assim, os aluguéis subiram, porque é menos gente que pode financiar, mais gente que vai para o aluguel. O mercado tem uma concorrência maior. Então assim, a coisa realmente ficou complicada aqui. E a gente está vendo isso que está acontecendo em Portugal também, que subiu o preço dos aluguéis e o custo de vida e não subiu os salários. Não subiram os salários. E aqui está mais ou menos assim. Se você vier aqui como imigrante com curso superior, quando a gente veio para cá, você ia morar em um apartamento. É um pouco longe do centro. A gente morava fora da Vancouver Downtown. A gente morava em uma cidade vizinha. Mas era um apartamento bom. Era um negócio bom. Dava para bancar de boa. Hoje em dia não vai ser assim. Se você vier aqui para trabalhar, principalmente como imigrante, seu primeiro salário aqui, dependendo do seu nível educacional, eu estou falando assim, se você tem um nível de diploma de curso superior, provavelmente você vai ter que pegar uma casa muito pior, fora do centro, mais distante, e provavelmente você vai ter que ser uma segunda pessoa, um parceiro ou parceira, que vai trabalhar também para completar a renda. É, sozinho não dá.